Fala galera, beleza? Bom demais, Rafael Pede aqui, vídeo, dicas e tutoriais Dark Souls 2. Vamos acabar de vez com o mito de que Dark Souls 2 é lerdo. Todo mundo reclama de Dark Souls 2, fala que o boneco não esquiva, que o boneco quando toma uma flechada ele custa se recuperar da flechada, a posição normal, e também demora muito pra beber flecha. Galera, isso não é problema com o jogo, mas sim com os jogadores, tudo está lá. Ah, esses raids aconteceu por conta de quem veio de Dark Souls 1, jogou Dark Souls 1 antes do 2, estranhou muito ao pegar Dark Souls 2 pra jogar, tentava se esquivar, e às vezes tomava hits no meio da esquiva, e quando tomava algum tipo de dano, seja de flecha, alguma coisinha ali, que seja uma faquinha, o boneco dava uma quebrada pra trás e custava recuperar a sua posição. Em Dark Souls 1, o boneco já começa com uma invulnerabilidade boa durante o seu rolamento, e também começa com uma velocidade boa ao beber o seu flask. Só que em Dark Souls 1 você vai começar com uma velocidade boa e vai terminar com ela boa, você nunca vai terminar com ela ótima. Em Dark Souls 2, isso já foi colocado em atributos pra você dividir no seu personagem. Está em fortitude e resistência, atributos totalmente descartáveis em Dark Souls 1. Eu acho que isso está mais relacionado à falta de paciência na hora de jogar Dark Souls 2, já que Dark Souls 2 é o mais complexo na hora de você construir o seu personagem. Eu acho, na minha opinião, sim, que Dark Souls 2 é o que tem mais elementos de RPG na hora de se constituir uma build. Agora, quem não tem muita paciência, ou às vezes tem até um pouquinho de preguiça, não aceitam e querem atropelar essa etapa. Resumindo, em Dark Souls 2, se você quiser um personagem, seja ele cavaleiro, guerreiro, arqueiro, clérico, mago, se você quiser que esse personagem tenha uma boa esquiva, uma invulnerabilidade boa dentro da esquiva, tenha uma pose, não fique perdendo a sua pose, batendo com a espada pro lado errado, consiga beber flask rápido, você vai ter que colocar agilidade e equilíbrio no seu personagem. Infelizmente, tem uma coisa a se dizer, amigo. No mundo ninja não existe atalho. Agora, se está muito difícil pra você a complexibilidade de se constituir uma build em Dark Souls 2, pula o Dark Souls 1 por 3 que vai ser mais fácil pra você. Aceita a derrota que é mais fácil, tá? Só lembrando que eu estou falando de coisas relacionadas à construção de builds. Eu não estou falando que o Dark Souls 2 é mais difícil que Dark Souls 3 ou Dark Souls 1. Estamos falando especificamente de constituição de build, distribuição de pontos. Tranquilo, basta o jogador simplesmente upar os atributos necessários. Então, chega de choro, sem delongas e partiu mostrar como é que funciona. Na hora de vocês upar o seu personagem distribuindo os pontos, vocês vão ter FRT que representa Fortitude. Deixando em cima, vocês vão ver que Fortitude é um atributo que determina o seu total de energia como base, beleza? Apertando Select de controle, vocês vão poder passear pelos atributos aí e poder dar uma olhada a mais. Indo mais pra direita, vocês vão ver que Equilibre fica clarinho, ou seja, Fortitude vai interferir no atributo Equilibrio. Equilibrio te dá a habilidade de suportar impacto de mais ataques. E ele não anda sozinho, ele anda junto com resistência. Tanto que vocês podem upar Fortitude, que apesar do equilíbrio estar branco, ele não altera, ele não sai de 1.8. Como eu faço pra upar Fortitude e aumentar o equilíbrio PD? Bom, não é tão difícil, galera. Indo pra resistência, vamos lá. Resistência, adaptabilidade. Eleva diversos atributos para garantir a sobrevivência. Também aumenta a agilidade e diversas resistências. Seja ela veneno, sangramento, petrificação, maldição e etc. Vocês também vão notar que agora o equilíbrio continua acesinho. Os atributos Equilíbrio e Agilidade estão acesos aqui. Que são os atributos afetados quando vocês upam resistência. Ou seja, pra vocês conseguirem upar a sua Fortitude e Equilíbrio, vocês vão ter que colocar pelo menos um ponto de resistência pra sentir alteração. Beleza? Mostrando fica mais fácil. Vamos colocar um pontinho de resistência. Vamos subir de 6 pra 7. E agora sim, a gente vai em Fortitude e subir de 6 pra 7. Agora sim, o Equilíbrio subiu de 1.8 pra 2.1. Ou seja, pra você subir o Equilíbrio com Fortitude, antes você tem que pôr um ponto de resistência. Entendeu? É a Fortitude e Resistência andam juntos em Dark Souls. Eu vou pôr mais um ponto de resistência e agora eu aumento mais um de Fortitude. E por assim ele vai subir. Se eu colocar só a Fortitude, ah lá, não sobe. Eu posso colocar o tanto que for aqui, que não vai subir o Equilíbrio. Entendeu? Só na medida do que eu subir a resistência. Agora eu posso pôr Fortitude e quando eu for por resistência, já vai estar guardado lá que eu coloquei as Fortitudes e vai estar subindo o Equilíbrio também aí. Entendeu? Você segue a ordem que você quiser. Mas esse é que é o segredo. Tranquilo? A gameplay não é tão... Essa parte que esse vídeo de gameplay não é tão focada em mostrar a Fortitude. Mas vai mostrar a diferença do seu personagem jogando com o Equilíbrio e sem a Core. Olha só a diferença na hora de você usar as esquivas. Ele também vai tomar porradas e vai recuperar a coisa muito mais rapidamente. Flechadas e a sua esquiva vai ficar dessa forma. Olha que legal. Legal, né? Esse vai ser o benefício que vocês vão ter aí colocando o ponto em Fortitude e aumentando o equilíbrio do seu personagem. Tranquilo? Mas o foco aqui agora é resistência. Estamos colocando agilidade. Vamos colocar 25 pontinhos aí em agilidade para ficar com 100 de agilidade ali. Na verdade, a gente colocou 25 pontinhos em resistência para ficar com 100 de agilidade. Beleza? Vamos fazer aquela comparaçãozinha marota, tá? Eu vou fazer algumas edições aqui para nós, tá? Vou usar os flechizinhos aqui. E vou estar comparando o antes e depois para vocês aí. Estourando a britinha e tomando flech. E o desafio. Eu vou deixar esse personagem com esses pontinhos aqui. Não tinha necessidade de eu colocar isso aqui tudo. E já do jeito que ele está aqui, ele vai beber flechs mais rápido do que Dark Souls 1. Tranquilo? Cara, é muita doideira, cara. Então, bora lá então. Partiu aí para as edições mais maneiras desse vídeo. Vou passar normalmente depois em câmera lenta, beleza? Deu para ver já a diferença. Nem parece que é tanta, mas é essa a diferença aqui no jogo que decide se você vive ou morre. Até mesmo porque você ingerindo o flechizinho primeiro, você vai conseguir começar a restaurar o seu HP primeiro. Vai ter tempo para se esquivar primeiro do próximo golpe. O mesmo vale para as pedrinhas. Ela vai estourar mais rápido. Consequentemente, você vai conseguir recuperar o seu HP mais rapidamente. Só altera na velocidade de que começa, tá? A agilidade não altera. A velocidade em que o seu HRP recupere sim. Quem começa a recuperar primeiro, beleza? Deixando isso aí bem claro. E agora, olha a agilidade de como você começa a recuperar o HP antes, cara. Olha só. Enquanto um está parado, o outro nem começou, cara. Olha lá. Coco já começou. O outro está parado. Agora que começou, está indo, cara. Fora o tempo que você ganha para se defender. Isso soma muito. Vou deixar passando mais uma vez para vocês verem com tranquilidade. Sem essa voz chatamente fundo. E também vou deixar comparando com Dark Souls 1. Esse personagem que a gente colocou sem de agilidade nele para fazer esse vídeo. Lembrando que Dark Souls 1 não precisa colocar atributo para adquirir uma velocidade boa. Igual eu falei. Vai começar boa e termina boa. Em Dark Souls a gente começa com ela ruim, mas consegue terminar com ela ótima. Tá? Então, tirem suas conclusões aí. Se com 100 de agilidade, com 25 pontos de resistência está assim. Imagina isso se colocarem mais quando vocês estiverem lá para o New Game mais 7. Fica muito foda. Acredita que o jogo deve ficar lindo de jogar, né? Eu não consegui chegar no personagem no level máximo de Dark Souls 2 ainda. Mas acredito que muita gente já fez isso. E deve ser muito gostoso de jogar desse jeito. Espero que tenham gostado do vídeo. O intuito aqui não é querer intriga. E não é ficar comparando Dark Souls 2 com Dark Souls 1 ou Dark Souls 3, tá galera? Eu só quis explicar as mudanças que Dark Souls 2 teve e que não foram aceitas. Mesmo estando totalmente dentro de um patrão de um RPG. Eles do um ótimo RPG. Igual eu falei. Eu não concordo com o somembre. Com essas palhaçadas aí. Agora o resto para mim é choro. Não conseguiu jogar o joguinho. Não conseguiu se adaptar com o joguinho. Fala logo que não conseguiu. Tipo, eu não consigo jogar RPG de turno. Eu não consigo jogar Final Fantasy. O jogo é ruim? Não. Eu que sou bosta. Eu não consigo jogar o jogo. Pronto? Então é isso aí. Deixa aí no comentário o que vocês acham. O veredito de vocês aí. Tranquilo. Conta com o comentário de vocês. Aquele like. Aquele compartilhamento. Que é muito bom. Divulgo. Que saia nas comunidades de Dark Souls aí. Para ver o bagulho e pegar fogo. E se torne um apoiador do canal. Caso tenha condição. Beleza? O link está na descrição. Valeu galera. Boa jogatina para todos. E até mais. Beijo na bunda. É nóis. Beijo na bunda. Tchau. 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 Tchau.